Não é de hoje que a Antártica é repleta de segredos e mistérios que encantam a mente humana. Sua principal característica é o fato de ser o continente mais frio e seco do planeta. Um grande deserto formado por enormes geleiras e coberto por gelo. Essa paisagem exuberante também é o local mais frio do mundo, onde já foi documentada a menor temperatura do planeta. Porém, o local se tornou alvo de pesquisas de cientistas do mundo inteiro. Cerca de 4 mil cientistas realizam pesquisas no continente durante o verão. Todos praticamente com o mesmo objetivo, descobrir os segredos da Antártica. Algum dia você já se perguntou o que está abaixo do gelo da Antártica? Por incrível que pareça, abaixo de toda essa paisagem branca e coberta de gelo, pesquisadores finalmente descobriram algo surpreendente. E o que eles descobriram? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Mussato e você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do vídeo, já deixe o seu like e também se inscreva aqui nos segredos. Fazendo isso, você receberá os nossos vídeos que são postados toda semana. Antártica. Local onde pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante. Com uma área de 14,4 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto maior continente do mundo. A Antártica é uma zona politicamente neutra. Isso significa que ela não pertence a nenhum país. Sendo, sobretudo, uma área de preservação científica. Cientistas do mundo inteiro vão até o local para tentar descobrir seus mistérios. E finalmente fizeram uma descoberta impressionante. Abaixo de toda essa paisagem, especialistas encontraram o que se acredita ser fragmentos de 13 árvores. Porém, essas árvores revelaram algo surpreendente sobre a Antártica. Há 90 milhões de anos atrás, a Antártica não era como atualmente. Uma densa floresta tropical florescia em solo antártico. Essa antiga floresta tropical era muito mais quente que atualmente. Isso por conta de uma série de erupções vulcânicas colossais. Na época, o nível do mar era 170 metros mais alto do que é hoje. E a temperatura das águas atingia 35 graus. Outra descoberta foi a presença de raízes intactas. Como, por exemplo, pólen e samambaia na lã mossificada. Após uma tomografia computadorizada, cientistas também foram capazes de detectar restos de plantas com flores e estruturas celulares individuais, também intactas. A descoberta mostra que naquela época, o mundo estava muito mais quente do que se pensava. Tanto que abrigava florestas tropicais na Antártica. Além disso, três cânions gigantes foram encontrados. Com o maior deles medindo mais de 350 quilômetros de comprimento e 35 quilômetros de largura. Esse é o cânion mais profundo do planeta. Agora, os pesquisadores estão trabalhando para tentar entender o que fez o clima esfriar tão drasticamente para formar camadas de gelo que vemos hoje. Sem dúvidas, essa recente descoberta na Antártica ajudará os pesquisadores de forma a melhorar seus modelos. Fazendo estimativas mais precisas sobre o aquecimento global. O que está abaixo da Antártica? Bem, essa pergunta sempre será um mistério que aos poucos está sendo respondida. E com certeza, em breve, descobriremos mais segredos desse lugar gigantesco e misterioso. Conte-nos aqui nos comentários o que você acha que se esconde abaixo do gelo da Antártica. Coloca aqui embaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.